Salve nação atleticana, nação preta e branca ligada em todo o Brasil e o mundo aqui no canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar e hoje tem vídeo de Mercado da Bola para você. Galo, Galo! Galo, Galo! Galo, Galo! Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. O jogador de futebol, o Rui Costa, prometeu que não estava parado no Mercado da Bola. Admitiu que o time ainda precisa de reforças, enalteceu o grupo, mas disse que está atento às situações de mercado. Isso se confirmou na tarde desta sexta-feira. Duas novidades no Mercado da Bola do Galo. A primeira é o atacante Everaldo da Chapecoense. O Atlético monitora a sua situação e pode fazer uma oferta para o atleta desembarcar na cidade do Galo no final do ano. Visto que ele já fez nove jogos no Campeonato Brasileiro, não pode jogar essa competição, não é mesmo? O jogador Everaldo, que foi revelado pela base do Grêmio, teve várias passagens por clubes brasileiros menores, Caxias, Atlético Goianiense, Figueirense, chamou atenção jogando pelo Atlético Goianiense em 2017, onde vinha sendo o artilheiro. O Querétaro do México, time em que passou o nosso ídolo Ronaldinho Gaúcho, fez uma oferta, levou o jogador por três temporadas e na segunda temporada, com a camisa do time mexicano, foi emprestado pela Chapecoense. Contrato de empréstimo com a Chapecoense termina no dia 31 de dezembro de 2019. O jogador ainda terá mais seis meses, sete meses de contrato com o clube do Querétaro. O contrato dele é de julho de 2017 a julho de 2020. Com isso, o Atlético, que quer se reforçar, já prevenindo também uma possível perda de algum dos seus dois goleadores, ou o Alejandro ou o Ricardo Oliveira, já está se movimentando e já está planejando também o time já para o início do ano que vem. Muito importante essa atitude do Rui Costa em já preparar, em já se antervir a possíveis vendas, não é mesmo? A gente sabe que a janela está aberta, podemos perder ainda um ou outro jogador. Essa possibilidade diminuiu devido ao dinheiro que vai entrar nos cofres atleticanos devido à venda do Douglas Santos. Então, estou gostando demais dessa atitude do nosso diretor de futebol. Aliás, é bom salientar, né? Agora a gente tem diretor de futebol e Everaldo da Chapecoense, artilheiro, inclusive fez um golaço de bicicleta no ano passado que foi indicado ao prêmio Puskas. Você pode estar vendo aí agora um golaço. Chamou muita atenção da imprensa mundial, a imprensa sul-americana. E esse jogador aí era pedido por vários torcedores, inclusive nos comentários dos nossos vídeos aqui do canal. Vários torcedores alertavam ao Rui Costa que esse era um jogador que caberia o investimento, de acordo com o Transfer Market, o jogador vale na casa dos 1 milhão de euros, que dá aproximadamente 4 milhões de reais, aproximadamente. Então seria uma boa, não é um jogador tão caro, tem 28 anos e ainda tem muita, mas muita lenha para queimar, inclusive sendo comparado com o Ricardo Oliveira, que já tem quase 39, né pessoal? Outra notícia aí dessa tarde, na verdade foi de manhã, noticiado pelo portal Globoesporte.com, foi o suposto interesse do Atlético no zagueiro Luiz Otávio, zagueiro do Ceará de 30 anos. O zagueiro Luiz Otávio lá no Ceará é tratado como muito importante, inclusive depois da sondagem de alguns times brasileiros como Flamengo, como Bahia, como Grêmio, o jogador passou a ter a sua multa rescisora aumentada, ganhou um aumento de salário também devido a essas ofertas. Na verdade o Robinson de Castro, o presidente do Ceará, revelou que já chegou até a ter proposta do Atlético e de outros três times no futebol dessa zagueira aí que vem chamando atenção. Tem 124 jogos com a camisa cearense, marcou 4 gols, se destaca demais no posicionamento, na bola parada. Apesar de ter 30 anos, a gente vê que é considerado novo pela cúpula atleticana, até porque o Hever tem 34, o Leonardo Silva tem 39, mais novo que ele, apenas o Igor Rabelo e o Iago Maidana. Já que o Matheus Mancini foi liberado para acertar com o Acadêmico de Portugal, seria uma reposição aí também ao Léo Silva, porque vai se aposentar no final do ano, não deve ficar mais que até esse segundo semestre. Muito bom, mas um bom nome aí na mira atleticana. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários a respeito desses nomes que eu falei, nomes importantes aí nesse cenário, visto que o Atlético não tem dinheiro para contratar grandes nomes, mas é acreditar no trabalho do Rui Costa, tem bons acertos aí nos clubes que passou. Pessoal, estamos chegando aí a 30 mil inscritos, gostaria de agradecer a você por cada like, por cada comentário e você que não é inscrito no canal, se você quiser ficar por dentro de todas as notícias do Atlético, você sabe, é só clicar em inscrever-se, ativar o sininho, que dessa forma você estará por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do nosso glorioso Clube Atlético.